Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, nossa, meu cartão tá enorme ali agora. Ele nunca tá com uma hora pra gravar, assim. Então agora que eu tô vendo que tá com uma hora, eu tô até me assustando. Enfim, é... Enfim, o vídeo que eu falei, eu dei um preview, eu dei um, tipo um teaser desse vídeo falando dessa tinta, porque na verdade eu tinha já comprado. Só que essa tinta é uma tinta super difícil de encontrar, gente. Não tem loja física, pelo menos eu procurei bastante em lojas físicas, liguei pras lojas de produtos profissionais, de cabeleireiro e tal. E assim, é bem difícil encontrar. Eu vou deixar o link, eu só encontrei no Mercado Livre, eu não encontrei em outro lugar. queria comprar de loja, pelo menos, online. Não tinha, não achei nenhuma loja online que vendesse essa tinta, porque eu queria essa tinta. Qual tinta que é? Ela também é da marca Alphaparf, que é da mesma marca que eu usava antes. Só que assim, é outra coisa. Outro tudo, assim. E eu simplesmente amei. Tá aí o resultado. Gente, eu não fiz um antes e um depois, assim, porque na verdade que o vídeo do preview, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, que é quando eu falo da tinta, comento da tinta, comento da minha angústia por pintar o cabelo, né, por eu estar grávida. Eu tive que esperar bastante tempo, a médica liberou a partir da vigésima semana, ela liberou tinta sem amônia. Mas eu queria ainda mais, eu queria tinta, além de não ter amônia, eu queria que não tivesse vários químicos que normalmente tem. Então eu fui buscar a tinta mais, menos química possível que tinha no mercado. Eu demorei muito, fiz uma busca, e achei essa. Então essa não é que não tem só amônia, não tem várias coisas. Não tem amônia, não tem parabeno, não tem, quer ver, amoníaco, sem amônia, parabeno, silicone, PPD, enfim, ela é uma fórmula, ela é completamente italiana, ela é da Alphaparf, só que ela se chama, quer ver? Ela é da Alphaparf Termai Spa. Ó, e ela é, a base dela, a base da fórmula dessa tinta é de água termal. Então ela é Thermai Spa, ela é da Alphaparf, só que a base dela é de água termal. Então é essa aqui, ó, tá? Essa é a marquinha Thermai Spa. Ó, eu, assim, ali, ó, livre de amônia, de um monte de coisa. Ó, ela é italiana, ela é feita, ela foi fabricada, quer ver como eu vou falar pra vocês? Em Milão. É. E ela é trazida direto de lá. E assim, ela tem algumas questões, é, a quantidade de cores que ela oferece são bem poucas, assim, acho que são umas 10 cores só. Não tem um catálogo enorme de... Tem dois tipos de vermelho. Tem esse vermelho que eu peguei, que é o 766. Ó. Que esse foi o que se aproximou, na verdade... Na verdade, não se aproximou, eu achei que ficou exatamente da mesma cor. Eu, antes, eu misturava da Alphaparf também, só que eu misturava o Red Booster com o contraste rosso. E ficava justamente essa cor que tá. E o 766 dessa Thermai Spa ficou exatamente... Pra mim, da mesma cor, gente. Eu, sinceramente, não senti nenhuma diferença. Tá? É... Eu misturei com... A água oxigenada também da Alphaparf, misturei 20, que é um dos mais baixos que tem. Eu achei... Eu misturei o 20 justamente por eu estar grávida, né? O ideal pra que pegue bem de quem não tá grávida pode até tentar o 30. Se eu não tivesse grávida, eu faria o com 30. Até porque tava com muito... Tava muito manchado. Mas igual o 20 deu super certo, né, gente? Nossa, ficou perfeito. Tava... Eu tava com uns 3 dedos de raiz. Aí, aqui tava um pouco mais escuro. Embaixo tava bem laranja. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo falando, eu explicando a minha situação. Né? É... Aqui embaixo vocês... Nesse vídeo tá exatamente o cabelo... O meu cabelo que tava. Tava laranjado, assim, já. Mas, assim... Gente, foi super culpa minha. É... Eu poderia ter matizado com Lola. Eu explico isso no vídeo. Eu poderia ter tranquilamente matizado com Lola até a vigésima semana que eu tava liberada de pintar. É... Mas eu não matizei. Eu não fiz nada. Nada. Eu só lavava normalmente o cabelo. Por isso que ele desbotou tanto. Por isso que ele ficou daquela cor que tava. Então, assim... É... Foi realmente culpa minha. Não é que... Essa cor ou não sei o que. Entendeu? Foi culpa minha ele ter desbotado como desbotou. Enfim... Eu amei a... Quando eu passei... Eu tenho várias coisas pra contar dessa tinta. Quando eu passei... Gente, não tem cheiro. Não tem cheiro. É uma maravilha. Porque eu lembro quando eu fazia... É... A tintura, né? Que é... De novo, eu misturava o Red Booster com o Contraste Rosso da Alphaparf. É... Eu lembro que eu fazia tintura... Tinha um cheiro, né? De químico. É aquele cheiro típico, né? De químico. E é super forte. É super forte. Você já abre o potinho, assim. Quando você abre... É... A bisnaguinha. Você já sente aquele cheiro super forte de tinta. E eu acho que a maioria é assim. Esse aqui, gente... Tem cheiro de água. É sério. Não tem cheiro de nada. É como se você estivesse passando uma máscara comum no cabelo. Não tem cheiro de nada, nada, nada. Você não sente também... Quando tá reagindo, você não sente coçar. Você não sente nada do que você normalmente sente com as outras tintas, né? Que você sente, às vezes, arder um pouquinho e tal. Nada. Então, assim, o cheiro... Não tem cheiro. Cheiro zero. É... Não sente coçar. Não sente nada. Gente, é uma maravilha de tinta. Eu amei. E, assim, como o meu cabelo, ele é chato, eu já expliquei. Pra tinturas. Inclusive, eu tava pensando em voltar pro meu cabelo original, que é castanho médio. É... Justamente por ele ser chato pra tinturas. É... Ele... É... Eu realmente vou ficar com essa, mesmo que depois, né? Que eu não esteja mais grávida. Eu vou... Eu planejo permanecer. Porque eu senti que não seca tanto. Porque o meu cabelo, logo depois de tingido... Mesmo que eu fizesse a reconstrução logo depois, que eu tenho mania de fazer a reconstrução, né? É... Essa... Eu fiz a mesma coisa. Eu tingi e fiz a reconstrução. É... Com o creme reconstrutor. Ele ainda ficava bem seco, sabe? Por causa da tintura. E essa aqui não secou. Não deixou o cabelo seco. Pode ver. Ele não tá seco. Ele tá super... Aliás, ele tá liso até demais. Ele tá bem... Escorridão, sabe? Então, assim... Não secou. Fora que a cor eu amei. Então, gente. Sinceramente. Essa... Ter mais... É... Eu vou deixar, de novo, o link do lugar que eu comprei. É no Mercado Livre. Eu vou deixar aqui embaixo. É... Esse vendedor vende todas as cores que tá ali. Pelo menos é o que ele coloca, né? O que ele tá disponível ali. Tem que perguntar pra ver se a tua cor ele vende. E... As cores são limitadas. Não tem muitas cores. Foi o que eu falei. De vermelho tem esse e mais um só. Que é um pouco mais puxado. Um pouco mais escuro. Puxado pra aquele vermelho meio borgônia, sabe? E esse que é puxado pro sereja. É... Então, esse aí é o 766. Tá? Então, essa é a tinta. Ter mais... Termai Spa da Alphaparf. Tá? Então, assim. Amei. Perfeito. Gostei muito. Super recomendo. É... É uma tinta completamente low pool, no pool. Porque não tem nada de silicone, parabeno, nem nada. Nem coisa forte, assim. Sódio, nem nada disso. Então, assim. Super recomendo, gente. E daí, eu usei, né? Esse que é o volume 20. Justamente por eu estar grávida. Mas pra mim, na verdade, foi ótimo. E provavelmente na próxima que eu vá... Eu... Igual, quando eu mantenho com a... Com a matização, dura muito a cor. Quando eu mantenho com a matização. Então, provavelmente agora eu vou pintar só daqui a 3, 4 meses, talvez. Então, quando o bebê tiver já pra nascer. Que eu vou dar uma retocadinha rápida. E provavelmente eu vou usar o 20 de volta. Então, assim. Amei. E agora é só matizando. Aí, conforme eu vá usando. Eu tô com vários produtinhos aí bacana. Novos pra mostrar pra vocês. Aí eu vou fazendo vídeo. Então, é essa a tinta que eu tanto tava esperando chegar. E... Bem, vou deixar então todos os links aí embaixo pra vocês verem. Vou deixar o link do vídeo também. Pra vocês verem o antes, né? E esse é o depois, gente. Vocês viram bem, né? Ó, dá pra ver. Bem bacana. E ele pintou bem. Óbvio que a minha raiz ficou um pouco mais escura. Acho que talvez se eu usasse o 30, ele teria aberto mais. Mas, assim. Eu não tenho nenhum problema. Na verdade, ficou vermelho, mas num tom mais escuro. Não tenho nenhum problema com isso. Então, igual eu usaria... Provavelmente na próxima eu vou usar 20 de novo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Não se esquece de subscrever. Subscrever, não. Inscrever. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Esse é o canal da Karine Ribeiro. Tchau. Tchau.